60% dos pedidos de visto para o nosso país vem de quatro países. Vem da Austrália, do Japão, do Canadá e dos Estados Unidos. 60%. E o Ministério de Relações Exteriores lançou um serviço que vai facilitar e muito a vinda desses turistas e desses empresários. É a geração de emprego e atividade econômica distribuídas por todo o território nacional. É o chamado visto eletrônico. Aquela pessoa que quiser vir ao Brasil, vindo desses países, não precisa mais se deslocar até o consulado. Ela pode providenciar o seu visto por meio eletrônico. Esta é uma iniciativa do Ministério de Relações Exteriores que visa tornar o nosso país mais conhecido e, sobretudo, fazer com que a atividade de turismo, que é uma das atividades que mais crescem no mundo, possa se desenvolver como o nosso país tem condições de fazer e desenvolver.